Lava Beans Se você quer algo Precisa tentar E se esforçar Pelo que gosta Trabalhar Trabalhar é bem legal Trabalhar Até terminar Qualquer tarefa Vamos começar Arregaça e as mangas E se envolva já Trabalhar 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 é bem legal Trabalhar Até terminar Um pouco de esforço Faz a diferença Então vamos trabalhar É pra já Termine o trabalho Que prometeu fazer Não deixe a tarefa Pela metade Trabalhar 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 é tão legal Trabalhar Até terminar E no fim do dia Quando você terminar Verá que ajudar os outros Te faz sentir melhor E apesar do dia longo Você fez algo que gostou Terminou Terminou o seu trabalho E a recompensa ganhou Trabalhar 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 é tão legal Trabalhar Até terminar Um pouco de esforço Faz a diferença Você conseguiu o que queria É isso aí Tchau 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 Tchau